Oi gente, o economista André Roncalha destruiu os memes que estão sendo feitos para criticar e atacar Fernando Haddad. Eu considero esse vídeo da TV 247 que cita o economista André Roncalha um vídeo importante, por isso é importante que vocês compartilhem esse meu comentário, o react, lembrando que o react eu tenho que interromper e comentar, porque senão o vídeo perde a validade enquanto react, né? É porque desmonta essa história, essa narrativa que está sendo construída pela direita contra o Fernando Haddad, que é uma narrativa além de mentirosa, né? Ela tem um objetivo de proteger as classes dominantes, né? Então vamos ver o vídeo e tecer alguns comentários, vamos lá. Desde a semana passada, as redes sociais foram invadidas por uma quantidade enorme de memes contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele ganhou um apelido, Tachade, numa clara referência a outro apelido, também motivado por interesses políticos, e também contra uma petista, no caso o apetista Marta Suplicy, na época, no início deste século, prefeita de São Paulo. Ela foi chamada de Martacha. Não se trata de um movimento espontâneo, mas algo orquestrado e muitas vezes financiado com dinheiro grande. Um outdoor com críticas a Haddad, por exemplo, estava na semana passada em plena Times Square, em Nova York. Mas, independentemente dos interesses, há alguma verdade nessa história toda? Em outras palavras, procede chamar Haddad de Tachade? A melhor explicação veio do economista André Roncalha, que tem uma admirável capacidade de decifrar a economia para os desentendidos, inclusive nas tais redes sociais. No Twitter, Roncalha comentou Analiso a motivação econômica dos memes contra Haddad. É a ação preventiva contra a reforma da tributação sobre renda e patrimônio. Tentam envenenar o povo contra o ministro. Os dados mostram que a tributação tem incomodado os ricos em seus fundos exclusivos e offshore. Pegaram aí? Ou seja, existe todo um debate na sociedade brasileira sobre a importância de se taxar os super ricos e taxar os fundos exclusivos e offshore. Além disso, o debate sobre a tributação deve incluir, inclusive, a tributação sobre dividendos empresariais, que é a parte do lucro das empresas que é distribuído para os seus acionistas. E que no Brasil, assim como no resto do mundo, está altamente concentrado nas classes dominantes. Os ricos têm a maior parte do valor dos dividendos. Tem gente aí recebendo dividendos pequenos e achando que é o prejudicado gente da classe média. Eu não sei se eu rio ou choro diante de tamanha imbecilidade. Mas é óbvio que nós estamos falando daqueles multi, multi, multimilionários ou bilionários que concentram as ações. E essa fábrica de memes que apareceu contra o Haddad tem um objetivo muito claro. impedir, interditar esse debate sobre uma tributação justa acerca dos dividendos empresariais, acerca dos fundos exclusivos e offshore, para dizer que ele está querendo imposto demais, novos impostos. Como se fosse um grande absurdo taxar isso. Lembrando que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não taxa dividendos empresariais. E essa estratégia busca evitar que a população brasileira tome a consciência de como injusto é o sistema tributário que nós temos. Se nós tributássemos adequadamente dividendos empresariais, fundos offshore, fundos exclusivos, lucro dos bancos, nós poderíamos reduzir a tributação que incide sobre a classe trabalhadora. Agora, nós poderíamos equilibrar melhor a balança de impostos, diminuindo a quantidade que a gente cobra da classe trabalhadora e cobrando mais do andar de cima. Não só dos super ricos, mas das grandes corporações empresariais. Mas é lógico que os super ricos e as grandes corporações empresariais não querem isso. Então, de forma preventiva, como bem disse o André Roncalha, estão querendo atacar o Haddad para desconstruir isso da agenda política. Vamos seguir. Ele continua. Afinal, a carga tributária caiu, mas apenas neste ano a tributação dos fundos exclusivos gerou R$ 12,3 bilhões. E a dos fundos offshore, R$ 7,23 bilhões. Sendo que foi uma tributação, digamos assim, bem modesta. A que foi aprovada na reforma tributária, bem, bem modesta. Nós queremos, nós do campo progressista, queremos muito mais. Queremos taxar os dividendos empresariais, queremos taxar o lucro líquido dos bancos. E queremos que isso entre no debate político, no Congresso, para colocar a direita, a extrema direita, no lugar de defender o que eles defendem, isenção de impostos para os super ricos e para as grandes corporações. Enquanto nós vamos dizer, sim, nós defendemos a diminuição de impostos. Mas a diminuição de impostos que incidem sobre a classe trabalhadora. A diminuição de impostos que incidem sobre o funcionalismo público que recebe menos de R$ 5 mil de salário. Ou seja, nós queremos uma diminuição de impostos para aqueles que representam as classes menos favorecidas no Brasil. Nós queremos uma diminuição de impostos desses. E aí o que a extrema direita vai fazer? E a direita vai dizer, ah, não, desses não, desses a gente quer taxar. Esse é o lugar que eles não querem ficar. E é por isso que esses memes todos estão vindo. Porque eles não querem ser obrigados a dizer publicamente que eles querem isenções e menos impostos para os bilionários e para as grandes corporações enquanto querem taxar mais a classe trabalhadora. E é essa posição que eles seriam colocados se isso for a debate. Eles querem interditar o debate. Enfim, vamos lá. E agora o comentário de Roncalli. Ajudado pela inflação pós-pandemia, pela depreciação cambial e pelas receitas poupudas do setor mineral, Paulo Guedes deixou um pico recente de 33,1% de carga tributária. No primeiro ano de Haddad, a carga caiu para 32,4%. Ou seja, a gestão de Haddad diminuiu o tamanho da carga tributária, mas colocou parte desse peso, através da reforma tributária, que não foi só Haddad, isso passou pelo Congresso, foi sancionado por Lula, Haddad participou desse debate de forma modesta, taxou um pouquinho a classe dominante. Foi muito mais modesto do que eu defendo, gente. Muito mais. Mas só esse pouquinho e a previsão disso entrar no debate público e poder vir mais tributação sobre os super ricos, aí eles reagiram. Só que eles estão mentindo. É lógico que eles precisam mentir, porque a verdade da tributação brasileira, que incide muito mais sobre a classe trabalhadora, muito mais sobre o consumo, é uma verdade que eles não querem que a população saiba. Mas o melhor vem agora. Ainda com o gráfico da carga tributária como pano de fundo, o professor da Unifesp e pesquisador da FGV põe os pingos nos is. O gráfico também mostra a amnésia seletiva de liberais e da imprensa na crítica a ajustes fiscais pelo lado da receita. O grande aumento da carga tributária ocorreu tanto no governo militar, de 16% do PIB em 1963 para 26% em 1970, quanto no de Fernando Henrique Cardoso, de 26% em 1995 para 32% em 2002. O mesmo Roncalha escreveu em sua coluna na Folha de São Paulo, novamente com precisão e didatismo. Fica evidente que o meme da chade é um protesto das oligarquias brasileiras contra a correção de distorções históricas na tributação das rendas dos mais ricos. Esta cloroquina contra a injustiça tributária é uma reação preventiva ao avanço da reforma tributária sobre a renda e o patrimônio. A soma envolvida explica o investimento no anúncio em telão na Times Square em Nova Iorque. Perfeita fala de André Roncalha, meu xará, no apoio de São Paulo. É exatamente isso. Eles estão agindo porque eles estão com medo. Percebam, não é só do que já foi aprovado. Eles têm receio de a gente conseguir aprovar a taxação de dividendos empresariais de forma progressiva, taxar lucro líquido dos bancos, e aí poder diminuir a carga tributária sobre a classe trabalhadora. Mas é isso que a classe dominante quer desse país? Não. A classe dominante quer é que a classe trabalhadora seja taxada e carregue no lombo, nas costas, entendeu? Os seus poupudos lucros. Massivos lucros. Obscenos lucros. Que, somados, produzem uma distorção não só na economia. Não só na economia brasileira, mas na política. Porque a oligarquia brasileira usa desse dinheiro, de uma parte desse dinheiro, para influir no processo político. Comprando políticos, financiando políticos, e através desse financiamento, controlando eles, definindo quais os políticos acendem ao poder, e uma vez esses acendendo, fazendo contratos com o Estado altamente lucrativos para eles. Enfim, vamos terminar aqui. Diferente do teto Temer de gastos, que focava o ajuste fiscal exclusivamente no corte de gastos, e era leniente com a receita, o novo arcabouço fiscal distribui o ônus do ajuste entre o crescimento da receita e do PIB, moderação no crescimento dos gastos, e queda da taxa de juros pelo Banco Central. Como qualquer outra regra fiscal, ela tem consistências que precisam ser corrigidas com reformas adicionais. Ao taxar a dade de taxade, os ricos passam recibo do receio de perder mais desonerações injustas. É hora de cortar na própria carne. É exatamente isso. É exatamente isso. Eles querem evitar uma taxação maior, né? Eles querem evitar essa taxação maior. Enfim, ficou muito evidente, gente. Muito evidente. E eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para a gente esclarecer cada vez mais isso para a população brasileira. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é nova, Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.